Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley E dessa vez vamos falar do cantor Soros Silva Mais precisamente de um dos piores dias de sua vida Mas nesse meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, essa história envolvendo Soros Silva Ele já falou aqui em nosso canal Porém, acredito que muitas pessoas não viram esse vídeo Por isso, vou te falar tudo nesse vídeo que você precisa saber e entender Soros Silva, com certeza vocês conhecem Ele que é um dos maiores cantores desse novo formato de forró Do forró de teclado, como algumas pessoas acostumam falar Soros Silva, que é da Bahia Porém, na atualidade ele vive mais cantando aqui dentro de São Paulo Em Minas Gerais, em alguns lugares da Bahia Mas, digamos de passagem, que 60% de sua agenda de shows são todas aqui dentro de São Paulo Inclusive, recentemente eu fiz uma entrevista com ele, que foi no ar aqui no canal Diversas pessoas gostaram, até porque foi a primeira entrevista que Soros Silva deu a um podcast Onde, nesse episódio, ele falou diversas coisas envolvendo a sua vida pessoal E uma das coisas que me chamou a atenção Foi Soros Silva falando de uma das partes, assim, dos piores dias que ele já teve em sua vida Tudo começou resumidamente quando ele veio aqui para São Paulo Onde, segundo mesmo, nessa época ele também passou inúmeras dificuldades Mas, esse dia muito difícil em sua vida aconteceu quando ele já tinha filhos E um de seus CDs já tinha começado a circular em diversas regiões Foi então que Soros Silva trabalhava ali em um emprego de carteira assinada e tudo E ele pediu as contas desse emprego Porque um dos seus CDs tinha começado a circular Onde, segundo mesmo, nessa época ele pensava que Pelo fato ali de um CD já ter começado a circular Ele saindo do emprego, ele iria conseguir viver da música Porém, nessa época ele calculou as coisas totalmente errado E as coisas não conseguiram acontecer da maneira que ele queria Como assim, Emerson Isley? Soros Silva foi lá e pediu as contas da empresa Então, assim, quando você pede a conta da empresa Você não recebe absolutamente nada E foi isso que aconteceu com Soros Silva Porém, na época em que ele saiu do emprego Ele foi lá, conversou com o patrão O patrão falou, olha, se der errado aqui para você Lá para você, você pode voltar Que seu emprego aqui está garantido E assim ele fez E um desses dias ele começou a cantar Porém, o dinheiro ainda era muito pouco, velho E eles já tinham seus filhos ali Que no caso, o Elton Silva e sua filha Que eu não sei o nome agora Mas o Elton, como vocês conhecem Que é o tecladista de Soros Até aí uma curiosidade para vocês que não sabiam Que o Elton, ele é o tecladista de Soros E nessa época que ele começou a cantar E um certo dia Ele foi fazer tipo uma turnê E quando ele chegou em casa Ele só tinha apenas 10 reais no bolso Foi então que sua mulher perguntou O que é que nós vamos fazer com esses 10 reais Nós vamos passar fome Até porque na época Soros Silva Já estava devendo um certo valor em um mercado Foi aí que segundo mês Nessa hora aí O seu mundo meio que desabou Não sabia o que fazer Então, resumidamente Essa época aí, nesse dia Foi um dos dias mais difíceis Da vida de Soros Silva Claro, segundo mês Ele já teve outros momentos Que ele sofreu bastante Mas esse dia Foi um dia que ele deixou bastante abatido Ele deixou abatido mais ainda Porque ele tinha dois filhos para criar E quando você tem dois filhos E acontece uma situação como essa Com certeza você vai ficar muito triste Então foi isso aí que aconteceu com Soros Silva Inclusive, ele falou aqui em nossa entrevista Eu vou mostrar um trechinho Do que foi que ele falou Saiu do nada assim mesmo, velho Eu falei, eu vou sair Porque agora aqui já dá para mim ir Só porque, o que que acontece Eu tinha 9 anos que eu trabalhava já Nesse restaurante Aí eu pedi para sair Falei, agora eu vou Tu pediu as contas Ou eles te deram as contas? Eu pedi as contas Não pegou nada de dinheiro, velho É Falei, não, tá bom aqui Tá ótimo Eu trabalhei, já me pagou Tá ótimo aqui Posso ir? Pode, pode Não, vai lá Tenta lá Se não der certo, você volta Eu fui, não deu certo Aí Foi aonde Veio A cacetada Aí foi aonde veio a cacetada É Foi aonde eu viajei Quando cheguei em casa Eu lembro como hoje Quando eu botei o pé em casa A mulher estava sentada assim no sofá E eu cheguei com 10 reais No bolso Aí ela chorou E E Emoção Se emociona pra caramba Com essas coisas Mas isso é assim Ela falou assim Nós vamos passar fome Você é doido, hein? Ela falou assim Eu vou ser Ela falou assim Você vai Trabalhar Nós vamos passar fome Como é que você sai do emprego Com duas crianças O Elton, Lara Tudo novinho E você Chega com 10 reais dentro de casa O mercadinho O mercadinho O pessoal Quando eu vou mandar Os meninos Comprar Não vende Eles não estão vendendo Eles estão trazendo um bilhete Que você está devendo lá 80 reais Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Soros Silva Confirmando aquilo que eu tinha falado aí De um dos piores momentos De sua vida Que foi esse dia aí Em que ele saiu pra cantar E só voltou Chegou em casa ali Com 10 reais no bolso Enfim, rapaziada Este foi o vídeo de hoje Falando um pouco Desse dia muito difícil Na vida de Soros Silva Eu espero que vocês Tenham gostado desse conteúdo Estou tentando dar uma mudança Aqui pra vocês Até porque esse conteúdo De polêmica Essas coisas Não está tendo direto Claro, as pessoas gostam Mas é um conteúdo Assim que eu gosto De entreter o público Conteúdo tipo esse Histórias Pra vocês que gostam Bom, gente Muito obrigado Você não assiste até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau